Fala galerinha do Terceirão do Senhora, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo, todo mundo se cuidando, todo mundo mantendo isolamento. Eu vou falar isso todos os dias para vocês, eu vou falar isso no começo de cada aula, por quê? Porque a gente tem que lembrar que a ciência é importante e o que ela fala é que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que manter o isolamento social, que a gente tem que usar álcool gel, que a gente tem que continuar se cuidando. É ela que baliza a gente, a ciência não precisa da gente para existir, mas a gente precisa muito da ciência para existir. Então, como física é uma ciência e a minha formação é de cientista, bora lá trabalhar. Hoje, a gente vai falar um pouquinho lá em física D, sobre o que a gente chama de instrumentos óticos. Então, pega lá para a postila, aula 14, página 9 e vamos trabalhar. Pô, instrumento ótico é qualquer coisa que você possa usar para poder gerar uma imagem que você amplie ou que você consiga enxergar melhor. Então, basicamente, instrumento ótico vai desde uma lupa, que é uma coisinha bem simples, até um instrumento mais complexo, uma câmera objetiva, por exemplo, lá é uma lente objetiva de uma câmera, é um instrumento ótico. Então, vamos para frente, vamos ver como é que funciona esse negócio aí. Aqui um exemplo de uma lente que a gente chama de lente objetiva para uma câmera. Essas lentes são aquelas compridas que o pessoal usa para aproximar a imagem. Então, o pessoal da National Geographic usa muito, né? Fotógrafo esportivo usa bastante para poder fotografar de um lado do campo ou do outro lado do campo. Então, repare que você tem uma associação de várias lentes. O que acontece aqui é o seguinte, uma lente vai formar uma imagem, essa imagem vira objeto para outra que forma a imagem, que vira objeto para outra, para outra, e assim vai. Então, você pode ter em alguns casos, uma associação de lentes tão complexa, essa lente é tão cara, que ela custa o preço de um carro. Então, para quem manja de foto, para quem está ligado, como é que funciona a foto, cara, essas lentes são muito caras. Por quê? Porque não é simples, não é fácil. Elas são muito complicadas, elas são muito complexas de fazer. Então, o preço vai lá em cima. Claro, você vai ter lente desse tipo de mil reais, até lente desse tipo aí que custa vinte mil reais, trinta mil reais. Vai depender do objetivo, da qualidade, do que você quer fotografar, beleza? Então, esses são instrumentos óticos caras que eu vou usar para formar uma imagem do jeito que eu preciso. Bom, o primeiro instrumento ótico mais simples que eu vou ter é a chamada câmara escura de orifício, que a gente meio que já comentou, mas vamos dar uma revisada. Então, é uma caixa com um furinho na ponta, na frente, e aí a luz passa por esse furinho e monta uma imagem no fundo da caixa. Não teria problema nenhum, seria um troço meio inútil, se essa câmara escura de orifício não fosse o mesmo princípio do olho humano. A gente viu nas aulas anteriores sobre a ótica da visão, que basicamente o funcionamento é igual. A luz passa por um buraquinho pequenininho chamado de pupila, e a imagem se forma no fundo do nosso olho, invertida, menor, e essa região no nosso olho se chama retina, beleza? Então, mesmo princípio. Qual que é o lance da câmara escura de orifício? Por que é importante a gente citar? Por que é fácil da gente trabalhar com ela? A câmara escura de orifício nada mais vai trabalhar do que uma semelhança de triângulos. Então, você tem o triângulo AB, com o objeto ali, até o orifício, e o triângulo A'B' e a imagem até o orifício. Esses dois triângulos são opostos pelo vértice. O ângulo formado entre os raios que saem do objeto e chegam no buraco é igual ao ângulo formado pelos raios que saem do buraco e chegam no fundo da caixa. Então, o que você tem? Um triângulo formado por O, acha o O, achou? E a posição do buraquinho, que é a altura do triângulo, P. Então, um triângulo que é OP. E outro triângulo formado pela imagem, que é a base dele, e a altura dele, que é o P'. Então, é o I e o P'. O que acontece? Então, você vai ter o seguinte, você pode matar uma regra de 3, porque semelhança de triângulo você mata tudo por regra de 3, fica tamanho da imagem para a posição da imagem e para P', assim como objeto para a posição do objeto, ó, para P. Monta é uma equação, iguala os dois, mas na base, na verdade, é uma regra de 3, você vai multiplicar esses caras em X ou em cruz, como queira, tá bom? Então, câmera escura é o primeiro tipo de instrumento óptico que a gente tem que lembrar. Tá aí o funcionamento da câmera escura, então, um dos funcionamentos que é a máquina fotográfica, claro que hoje em dia, se eu falar disso, você vai pensar no teu celular, no lugar do filme, você vai ter um sensor, e ali a lente, a objetiva é a lente da tua máquina, do teu celular, no caso. Então, é o mesmo princípio, reparem no esqueminha ali, ó, como é tudo parecido, é o mesmo esquema. Então, câmera fotográfica, olho humano, são todos exemplos desses caras aí. De novo, o olho, até comparando com a máquina fotográfica, esse olho é um olho perfeito, um olho chamado de emétrope, que a gente já comentou, o cristalino é a lente, tá, que tá ali, o pila é o buraquinho por onde vai entrar a luz, tá, que seria, né, o equivalente ao diafragma da lente, beleza? E o filme é onde se forma a imagem, fundo da caixa ou a retina, tudo vai depender. O projetor de slides, ele já tem uma função que é exatamente o oposto da câmera escura ou do olho. Por quê? Na câmera escura ou no olho, você vai ter um objeto grandão e formar uma imagem pequenininha dentro do olho. No projetor, você vai ter um slide, que é o objeto pequenininho, e você vai formar uma imagem grandona lá na frente. Então, o projetor é exatamente o oposto da câmera escura, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Do mesmo jeito, veja lá, o slide é uma flecha pra cima, na tela aparece a flecha pra baixo, porque a imagem é real e invertida. Como a gente viu, uma imagem pra ser projetada, ela tem que ser real, tá, e ela tem que ser invertida. Então, é isso que você tá vendo lá. Em termos de cálculo, não muda nada. É uma semelhança de triângulo, você vai matar do mesmo jeito. Microscópio simples. Nossa, microscópio, sim. Não fique decepcionado. A lupa. A lupa é um microscópio simples, aonde você põe numa lente de bordos finos, numa lente convergente, você põe o objeto entre a lente e o foco. Então, a lente é convergente, bordos finos, você põe o objeto entre a lente e o foco. Você traça o primeiro raio, que vem paralelo ao eixo principal e passa pelo foco do outro lado. O segundo, que passa pelo centro óptico da lente, o O. Esses raios que estão saindo da lente não vão se cruzar, mas daí você continua o 2 e prolonga pra trás. Os prolongamentos é que vão se encontrar. E quando os prolongamentos se encontram, você vai ter uma imagem formada por prolongamentos. Portanto, ela é virtual. Se ela é virtual, ela tá pra cima, direita. Então, ela é virtual, direita e maior. Por isso, quando você olha na lupa, você vê a letra grandona. E ela não tá de ponta cabeça. É porque a tua imagem é virtual, direita e maior. Beleza? Então, primeiro... Primeiro não, primeiro foi a câmera escura de orifício, né? Mas o próximo instrumento óptico muito importante, bem simples, é a lupa. Se eu usar ele pra formar uma imagem, pra enxergar, melhor. Tá aí o funcionamento dela. Agora, na sequência, a gente tem o microscópio composto. O que é o microscópio composto? É o microscópio normal, comum, aonde você vai ter ali... Você já viu isso no laboratório lá de biologia, várias vezes você já teve contato com esse negócio. Então, vai ser uma associação de duas lentes convergentes, duas lentes de bordos finos. Uma lente, olha aqui, ó, mais pro lado direito do slide. Ela tá perto do observador, do olho do cara, é onde você vai olhar. É a lente ocular que tá no teu olho. A outra lente vai tá mais associada, né, ao objeto. A laminazinha que você pôs lá. Então, é a lente objetiva. O que que acontece? Então, olha no slide, a partir do objeto, lá no canto esquerdo, tá? Achou no esquerdo o O, tá vendo? É o objeto. Aqui é aquela medida AB, tá vendo? Então, o que acontece? Esse cara, esse objeto, vai formar... Ó, a luz passando pelo objetivo, segue o caminho comigo. Passando pelo objetivo até chegar em A linha e B linha. Você tem uma imagem. Uma imagem real, invertida e maior. Então, essa primeira lente objetiva formou uma imagem real, invertida e maior do objeto. Essa imagem vai virar agora o objeto pra segunda lente. Então, vai lá onde tá. I linha, tá vendo? Primeira imagem, I linha. Achou? Pretinha ali, bem no meio do slide, quase. Então, essa primeira imagem vira o objeto pra segunda lente, porque ela é real. Então, de novo, você vai ter os raios vindo paralelo, passando pelo foco do outro lado, passando pelo centro. E aí, você prolonga e vai achar o I duas linhas, que tá em roxo ali pra você identificar. Tá vendo? Esse I duas linhas é a imagem da lente ocular. Essa imagem é o quê? Pra imagem linha, pra imagem pretinha, ela vai ser virtual, direita e maior, tá? Então, vamos retomar, vamos recapitular. Vamos voltar pro lado direito. Objeto, tá? AB. Ele vai, na primeira lente, formar uma imagem pretinha lá no meio, o I linha, que é real, invertida e maior. Essa imagem vai virar o objeto pra lente ocular, pra segunda lente, que vai formar uma nova imagem. Essa nova imagem vai ser o quê? Virtual, direita e maior também. Então, você vai ter duas ampliações. Uma na primeira lente, outra na segunda. A ampliação total, você tá vendo ali embaixo, é a ampliação da lente objetiva, vezes a ampliação da ocular. Então, se a objetiva ampliou quatro vezes, a ocular ampliou dez, você tem quarenta vezes de ampliação, tá? É assim que a gente faz o cálculo. Você tem duas ampliações, uma em cada lentezinha. Esse é o microscópio composto. Quando você viu isso em biologia, nem imaginou que fosse tão maluco fazer isso aí, né? Mas é, é assim que funciona. Beleza? Telescópio refrator ou telescópio de Galileu. Então, como o nome tá falando, ele é refrator, ele usa a lente pra fazer o papel dele. Basicamente, é a mesma coisa do microscópio. Você vai ter uma lente objetiva, essa lente objetiva vai formar uma imagem, essa imagem... Lente objetiva tá apontando pro objeto, pra lua, pra estrela, lógico, né? Forma uma imagem. Essa imagem em linha, ela vai virar o objeto pra segunda lente, pro ocular, pra onde você põe o olho, e vai gerar a imagem em linha 2, tá? Então, repare, é basicamente a mesma coisa. A primeira lente forma a imagem, essa imagem vira o objeto pra segunda lente, que também vai ampliar. Aqui, o importante, é que pra você trabalhar com o telescópio, você vai fazer o quê? Vai fazer... A ampliação vai depender da razão, divisão, divisão dos focos. Foco da objetiva, sobre o foco da ocular. Negativo por quê? Você tá vendo que a imagem 2, ali, vermelha, vermelha, o I linha 2, ele é virtual. Então, por isso, aquele menos. Então, se ele perguntar pra você, qual que é o aumento gerado por um telescópio, reflator, ou telescópio de Galileu, você pega o foco da objetiva, e divide pelo foco da ocular. Sinalzinho de menos, só pra indicar que ela é virtual. Beleza? Mas o trabalho, o padrão, a maneira da luz propagar é muito parecida com o microscópio. Tá aí, mais um exemplo, então, do microscópio. Esse esquema aqui, você tá vendo ali embaixo, então, né, a representação em cima do que tá acontecendo, né, da situação, e embaixo o caminho que os raios de luz fizeram pra você ver tua imagem. Então, a imagem bem grandona, bem enorme, lá do lado esquerdo pra você poder acompanhar. Beleza? Então, tá ali o exemplo pra vocês. Opa, passando uma moto aqui bem rapidão. Deixa eu esperar ela passar. Beleza, vamos continuar. Então, agora, é a tua vez de treinar. pega lá a tua postila, exercício 7 da página 11, e vamos ralar, vamos fazer, vamos ver o que acontece. Ele fala pra gente o seguinte, determine o tipo e a vergência em dioptrias de, que é a unidade de dioptrias, de uma lente, de um instrumento óptico, capaz de produzir uma imagem direita, aumentada de 5 vezes de uma formiga, que está a 10 centímetros do centro óptico. Beleza? dessa lente. Então, ele quer que você calcule a vergência e ele está te dando ali, né, o número de vezes que vai ser maior e a distância que está a formiga, a distância do objeto. Tá joia? Pega as informações, fica bem de olho nela e vamos resolver, vamos calcular esse negócio. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou começar por uma equaçãozinha bem legal, que eu já passei pra vocês na aula que não tem na apostila uma equação pra gente calcular o aumento. Essa equaçãozinha pra gente calcular o aumento, ela é o seguinte, aumento ou ampliação, tá? A ampliação é igual a foco sobre foco menos a posição do objeto. Por que que essa equação é legal? Porque eu não uso pelinha nela, eu só preciso do foco e da posição do objeto. Ele falou pra mim que a formiga tem que ser cinco vezes maior, então a ampliação é cinco vezes, que é igual o foco, eu não sei, sobre o foco, que é o mesmo que eu não sei, menos a posição do objeto. posição do objeto, ele falou pra mim que é dez. Então, crianças, o que que vai acontecer? Eu vou passar esse foco menos dez lá pra cima multiplicando todo mundo, vai ficar cinco vezes f, cinco f, menos cinco vezes dez, cinquenta, que é igual, né, ao foco, igual ao f. Passa o cinquenta pra frente e esse f que tá aqui passa pra trás negativo. cinco f menos f vai ficar quatro f, que é igual, o cinquenta passa pra trás fica positivo. O quatro tá multiplicando, passa, dividindo, o foco vai ser cinquenta por quatro, tá, o que vai me dar um foco igual a doze vírgula cinco centímetros. Beleza, achei o foco, achei a distância focal, mas qual que é a vantagem de achar o foco? Ah, nenhuma, claro que tem, cara, você com o foco pode achar a convergência. Lembra que convergência ou vergência é a mesma coisa, então eu posso achar convergência. Qual que é a fórmula? Convergência, pra você que não lembra, é o inverso da distância focal. Então, a distância focal só tem um detalhe, vamos lá, convergência vai ser um sobre ó, doze vírgula cinco centímetros, vai dar zero vírgula cento e vinte e cinco metros, porque pra calcular convergência, a distância focal tem que ser em metros, sempre, não pode ser diferente. Se não é mais, um dividido por zero cento e vinte e cinco, vai me dar uma convergência de oito dioptrias. Positiva, porque o sinal era mais, tá? Então, oito dioptrias é a minha resposta. A vergência da lente é positiva, porque a lente é convergente, beleza? Então, toda lente convergente, o nome dela, você tem que lembrar que termina em convexa. Então, a minha resposta tem que falar o quê? Que a lente, ela tem, né, a forma convexa, e ela tem oito dioptrias. Então, a respostinha certa, a letra C. Bem legal, bem facinho, bem na manha para a gente resolver. Tá jóia? Então, tá aí, ó, o exercício resolvido, dá uma acompanhada, veja lá e faz os outros. E agora, sobra para vocês, manda ver, faz os outros, dúvidas, a gente vai tirando lá pelo site, vai conversando na internet, tem as assistências, a galera trabalhando bastante para deixar você sempre ligado, você sempre em cima do pedido. Qualquer coisa, conversa com a gente, entra em contato, sempre que possível a gente está respondendo, lembre-se que às vezes a resposta não é imediata, porque a gente está sobrecarregado e não acha que a gente está em casa dormindo, a gente está sobrecarregado de trabalho, mas à medida que for aí aparecendo as dúvidas, a gente vai tirando com certeza, valeu? Beijo para vocês, se cuidem, meu povo, até mais. Fui. Tchau.